E para encerrar a programação do Coro Adulto, nós vamos ouvir Novo Tempo de Valência. No novo tempo, apesar dos castigos, que estamos crescidos, que estamos atentos, que estamos mais vivos, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais friunda, da noite que assusta, estamos na luta, para sobreviver, para sobreviver. Para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho e se deixe a derança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fatia, de toda injustiça, estamos na briga, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os pecados, de todos os pecados, apesar dos perigos, da força mais que vingança. Seja sempre o caminho e se deixe a derança. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, que estamos em cena, estamos na rua, quebrando as algemas, para nos socorrer. Para nos socorrer, para nos socorrer. Para nos socorrer. Para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que me cansa, Seja sempre o caminho e se deixa de dançar.